Música Ser solar. Recebam os códigos, de luz com amor. Queridos irmãos, do planeta Terra. Sou Animani. O ser solar. Trago comigo muitos raios, muita energia, muita luz. Não venho só, venho com muitos outros, todos da mesma origem, o sol de Alcyon. Trazemos para vocês, a luz, códigos de luz, que cada um de vocês, neste momento está recebendo, seus corpos estão os absorvendo. Cada código de luz, que os, seus corpos absorvem, é uma expansão de célula, de órgão, de osso, de mente, de todo o seu corpo. Suas células também, estão evoluindo, estão tendo a consciência, de colocarem para fora, tudo aquilo que é diferente, da ordem divina. Muitos de vocês, parecerão adoecer, parecerão estar mais doentes, do que o habitual. Não encarem desta forma. Tudo está vindo para fora, para que seja expelido, e cada, desequilíbrio, tem uma forma de sair. Então não se apeguem, a muitos desequilíbrios, que vocês vierem a sentir. Tomem muita água, a água e isso será sempre, o melhor remédio. É claro que muitas vezes, seus corpos, se desequilibram de tal forma, que se faz necessário, o uso de medicamentos do seu mundo. Se assim for necessário, façam. Não deixem seus corpos, piorarem, apenas por não quererem, medicá-los. Vocês ainda estão, na terceira dimensão e, seus corpos estão, poderia dizer, numa total confusão, e muitas vezes apenas, a vontade e a crença, de suas mentes e corações, em acreditar que podem, se curar não será o suficiente para isso. Serão necessários medicamentos. Mas antes de tomá-los, tenham sempre o cuidado, de colocá-los próximos ao coração, do coração emanar luz, e está luz, envolver aquele medicamento, tirando dele tudo aquilo que foi, preparado para lhe fazer mal, deixando apenas, a parte benéfica. Façam isso, até para os jovens, usem os seus corações, não os delas. Envolvam o medicamento, em luz e podem dá-los, à vontade. Entendam que todo, o desequilíbrio que está sendo, apresentado no seu planeta, não é real. Tudo faz parte, de um grande teatro, para que todos, acreditem que a luz, nada faz, para que todos acreditem, que a luz não está sendo capaz, de controlar o mal. Volto a repetir, isto é um grande teatro. Os problemas existem. Existem, mas não na proporção, que são apresentados. Aqueles que se mostram, reclamando do problema, ou afirmando, que o problema existe, são os que são manipulados, pelas sombras, para exatamente falar, dar o seu depoimento. Então, quando sentirem, seus corações apertados, quando sentirem que a crença, está balançando, lembre-se, a luz já venceu. E tudo está sendo, acompanhado pela luz. Se deixa envolver, pelas sombras, quem vibra junta com ela. Então se você vibra a luz, você atrairá a luz. E mesmo as sombras, que insistem em tirarem, do equilíbrio e por estarem, à sua volta, você sempre será, mais forte que elas, ao olhar, para elas e devolver, luz, não irritação, não contrariedade, apenas luz. Então cada um de vocês, já sabe o que fazer, já aprendeu o que deve, ser feito. Sempre acreditem, os códigos de luz, estão me iluminando. Porque eles estão descendo, com intensidade, sobre todos vocês. E vale sempre lembrar, que exatamente por não saber, lidar com tanta luz, é que está acontecendo, tanto desequilíbrio. Mas, quando as pessoas começarem, a perceber, que quanto mais, elas emanarem amor, tudo isso irá se modificando, e os desequilíbrios irão sumindo. Isto faz parte do despertar, faz parte da expansão, das consciências. Imaginem que vocês, estão sobre uma chuva intensa, em alguns pontos, a chuva apenas molha, em alguns pontos, ela causa estragos. Por quê? Porque ali precisa, ser limpo, ali precisa ser, mexido, para tirar alguma energia, que está estagnada ali. Mesmo que você, me pergunte, à custa de muitas vidas? Eu lhe respondo, cada uma estava onde deveria estar. Então, se vejam inundados, de uma chuva, de códigos de luz. E quanto mais vocês receberem, esta chuva com alegria e com amor, mais e mais vocês, afastarão qualquer tipo de desequilíbrio. Anjos e luz terapias. Fonte, Wainer Rodrigues, o último passo, antes da luz. Mensagem de Babaji. Preparando-se para, o colapso. Transformações, e mudanças estão em curso. Enquanto espera, pelo novo começo, o velho sistema, a velha matriz, o campo em que a humanidade, estava aprisionada, está sendo esvaziado, de sua substância e, preparado para o colapso. O plano divino, exige que a reconstrução ocorra, sem problemas e com o menor, número, possível de eventos catastróficos. Em nenhum caso haverá, uma segunda Lemúria ou uma, segunda Atlântida, porque vocês, são aqueles por quem tem esperado. Vocês aprenderam, as lições e sabem que o que importa, agora é acima de tudo manter, a compostura e espalhar, a luz em seus corações. Você dominou, os grandes temas do ego e, portanto, o orgulho de si mesmo, não pode mais pregar peças em você. Você, acontece que tudo muda, que muitas profecias sombrias, não podem mais se cumprir. E acontece que você, participou da criação da nova Terra, todos os dias graças aos seus pensamentos, esclarecidos e aos seus sentimentos curados. Hoje, não há mais um campo, de energia viável de ódio, pois mais e mais pessoas, aprenderam as lições, de sua história. Mesmo que o mundo inteiro, pareça estar girando em, círculos, como se a humanidade, não tivesse aprendido nada. Mesmo que o erro, esteja sempre no topo, eu te digo. A mudança está, em andamento e se desenrolará, até que seja concluída, da maneira que Deus quiser. Ainda leva tempo, sua perseverança ainda, é necessária e você, ainda frequentemente pego, no fogo cruzado. Como conseguir a paz, como trazer, a sanidade de volta, como viver quando tudo, parece estar se voltando, contra a vida. Resistir, mas como? Manter a luz, mas onde? Viva o amor, mas quem entende? O caminho espiritual. Escolher o caminho espiritual, é colher os frutos maduros, da árvore do conhecimento, sem se preocupar com os que ficam. Escolher o caminho espiritual, significa levar sabiamente, sua luz para onde, você espera e escondê-la, onde ela deslumbraria, as pessoas, em, vez de esclarecê-las. Escolher o caminho espiritual, é agir por amor, sem esperar que alguém, entenda. Escolher o caminho espiritual, significa não esperar recompensa, na terra nem no céu, pois a própria vida, já te basta e representa, a tua riqueza. Retirar-se de todos, os programas e jogos, de todos os condicionamentos, é escolher o caminho espiritual, com Deus. É assim que agora, os antigos, lemurianos e os antigos atlantes, que hoje estão encarnados, na terra, não conseguem mais entrar, em ressonância, com os campos de energia, de baixa vibração. Os instintos inferiores, não podem mais ser ativados, pelos governantes sombrios, da matriz nessas pessoas, e isso muda fundamentalmente, o curso da mudança. Sua orientação, para a luz e para Deus, é clara, sua perseverança para perseverar, neste processo está formada, e sua devoção para aceitar, amorosamente os transbordamentos, durante a mudança total. Este é agora o último passo, antes de se tornar luz, e claro, agora é sobre manifestar sua maestria, na vida diária com Deus, como seu navegador e, com seu coração curado, como sua usina de energia. Estou com você em amor infinito, Babaji, Fonte, Janjota Castle. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha, muitas bênçãos e a vitória da luz. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha, muitas bênçãos e a vitória da luz. Transcrição e Legendas Pedro Negri